Pra quem desacreditou de nós, é o Fiat Se nas brota de Jess, elas passam mal Se nas brota de Ducati, elas pagam pau Mas vinha na moral, sem essa de sentimental Nós dois um grau de teneira, tu raspa Bom, bom, mas tá bom, não dá legal 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 Vem na moral, sem essa de sentimental Nós dois um grau de teneira, tu raspa Bom, bom, mas tá bom, não dá legal Bom, 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 mas tá bom, não dá legal Bom, 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 vai Bom, 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 bom Mas tá bom, não dá legal Vente com a tão, ó, mostra que é brabo e tudo que faz Joga pra trava, a mulher joga pra tá Vente com a tão pra mim, mostra que é brabo e tudo que faz Nessa daqui ela se amarrou, simples, objetiva Vai, desce com o prazer Sobe na malícia, vai, desce com o prazer Sobe na malícia, vai, desce com o prazer Sobe na malícia, vai, desce com prazer Sobe na malícia, vai, desce com prazer Desce, desce com prazer Desce, desce com prazer Sobe, sobe na malícia Isso é HitFoods Se nós brota de jazz, elas passam mal Se nós brota de ducati, elas pagam pau Nós vinha na moral, sem essa de sentimental Nós dois um grau de teneira, tu raspa, bunda legal Bom, bom, mas tá bunda legal Bom, 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 mas tá bunda legal Bom, bom, mas tá bunda legal Bom, bom, mas tá bunda legal Vem na moral, sem essa de sentimental Nós dois um grau de teneira, tu raspa, bunda legal Bom, 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 bom Tu raspa, bunda legal Bom, 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 bom Mas tá bunda legal Vente, quatro a um, ó, mostra que é brabo e tudo que faz Joga pra trava, a mulher joga pra trás Vente, quatro a um pra mim, mostra que é brabo e tudo que faz Nessa daqui ela se amarrou Simples, objetiva, vai Desce com o prazer Sobe na malícia, vai Desce com o prazer Top, top, top in a malícia Tchau, tchau